Fala galera, aqui é o GSS Mega Racer Mineiros Goiás Eu comprei essa skin aqui com o Xbox Series X Gostei pra caralho o resultado A frente do console, a parte de trás do console A parte de baixo na verdade A lateral do console, muito bom mesmo Também comprei a skin Cyberpunk do controle Ficou muito bom também, gostei do resultado E é isso aí gente, beleza? Falou, valeu, obrigado!